Olá, boa tarde, estamos aqui no Pacaembu, às 17 horas tem Santos e Corinthians e você acompanha ao vivo na web rádio com o Santista que acompanha o alvinegro mais famoso do mundo, Priscila Viotti jogando de bola Jogaça de bola, Eduardo, vejam aí o Santos, vai vir na recuperação pós-libertadores Estão aí sem o Gabigol hoje, porém com força máxima, então 3x0 Santos hoje 17 horas na web rádio com o Santista E a torcida Santista aqui pra vocês A torcida Santista